Covardia Eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Rua boiadeira Rua boiadeira Vem pra cá na castela Covardia minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me esquecer Seria mais fácil me evitar Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar É o safadão E a boiadeira É o safadão E a boiadeira E a boiadeira Foi safadão Foi safadão Foi safadão